Pra vocês verem, quando a cutelaria é uma cutelaria competente, uma cutelaria boa, os canivetes, os seus produtos resistem ao tempo, ao trabalho, ao tempo. 42 anos tem essa peça aqui, galerinha. 42 anos, hein? 43 anos, amante de canivetes e cutelaria. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo quero mostrar para vocês essa peça aqui. Trata-se de um canivete tradicional do tipo pica-fumo fabricado pela cutelaria Simo no ano de 1980. Portanto, esse canivete tem exatamente 42 anos, pessoal. E o mais curioso ainda, que esse canivete pertenceu aos meus avós. Ao meu avô Silvio Figueiredo, avós paterno, Silvio Figueiredo, depois com o falecimento dele, a minha avó, Maria Aparecida Carvalho Figueiredo, o guardou. E esse canivete estava com o meu pai, José Roberto Carvalho Figueiredo, que guardou esse canivete por muito tempo. E depois, com o seu falecimento, o meu irmão, pedi para o meu irmão, e o meu irmão me deu esse canivete aqui pra mim. E está na minha coleção agora, e é uma relíquia de família. Galerinha, curiosidades. Eu entrei em contato com a Ana Paula, da cutelaria Simo, e perguntei, tirei foto, mandei via Instagram, WhatsApp, e perguntei para ela determinar para mim o ano de fabricação desse canivete. Porque eu achei curioso alguns detalhes. Por exemplo, aqui o carimbo, na lâmina aqui, olha o jeito que era feito, pessoal. Hoje é impresso por laser, provavelmente, impresso por laser. E aqui era um carimbo, né? Olha só. Deixa eu acender aqui, pessoal, para vocês enxergarem. Olha como que é. Simo e Nox. Certo? Então, galerinha, eu falei assim, que ano será esse canivete aqui, né? Então eu vou perguntar para a Ana Paula. E ela me respondeu muito, de forma muito atenciosa, inclusive uma característica peculiar aí de toda a equipe da cutelaria Simo, que estão de parabéns com o feedback aos seus clientes. Ela me respondeu o seguinte, que esse canivete aqui é datado de 1980, e esse canivete, e nessa época os canivetes na cutelaria Simo, no processo de fabricação dos canivetes, era tudo manual, galerinha. Olha só que bacana, né, pessoal? Então os desbastes da lâmina eram manual, Apenas o corte da lâmina era realizado em prensa. A tempra em óleo queimado, os desbastes da lâmina eram manual em diversos rebolos. Olha só que legal. Que bacana, pessoal. Além de ser uma peça, que evidentemente pertenceram aos meus avós, que tem aí um laço de sentimento muito grande, e eles usaram, meu avô usou, tanto é que vocês vão verificar aqui os riscos na lâmina, tem também, talvez aqui sofreu a fiação errada durante o tempo, não sei determinar quando e quem, mas sofreu uma fiação aqui errada, eu vou mostrar pra vocês, a ponta aqui subiu um pouco para cima, provavelmente pode ser aí consequência de uma fiação errada, mas a lâmina, como vocês podem observar, ela está toda riscada. Isso aqui é uso, galerinha. Meu avô manipulou, meu avô usou, minha avó provavelmente deve ter usado também, então tem história. Quando eu recebi esse canivete, eu apenas fiz um polimento para dar um brilho, não aprofundei muito esse polimento, porque eu não queria tirar os riscos da lâmina, porque trata-se de uma peça histórica, uma de família. Então, esse canivete foi manipulado pelo meu avô, ele trabalhou com esse canivete, então não quero tirar, a ideia não é retirar esse tempo de uso dele. Certo, galerinha? Então, vou deixar dessa forma mesmo, coloquei nessa madeirinha aqui, que eu envelheci ela e tal, está lá na minha mesa, onde eu edito os vídeos e tal, e fica bonitinho lá. Certo, galera? Porque realmente é recordação. Certo? Muito curioso essa peça, né? Fabricada em 1980, 42 anos de existência. Olha que canivetinho show, galerinha. Aqui para você colocar o fiel, é pinado o canivetinho, está vendo, ó? Olha só que legal, pessoal. Tem uma espessura boa de lâmina. Para vocês verem, né? Quando a cutelaria é uma cutelaria competente, uma cutelaria boa, os canivetes, os seus produtos resistem ao tempo, né? Ao trabalho, ao tempo. 42 anos tem essa peça aqui, galerinha. 42 anos, hein? Você estava participando de uma live com o Júnior, eu participando de uma live assistindo o Júnior no canal Baninha de Canivetes, no YouTube, o Fabiano, inclusive eu indico o canal do Fabiano para vocês, que é um canal bem legal, bem bacana. É um canal que fala só sobre canivetes, galerinha. Diferente do meu canal, aqui a pegada. Eu trago o canivete, porque eu entendo que o canivete é uma ferramenta de trabalho. Já o Fabiano, o trabalho dele é feito em cima de canivetes, fala sobre canivetes, o papo é sobre canivetes. É muito legal. E o Fabiano é um colecionador, ele tem muitas peças interessantes. E tem o firmo também, do canal Canivetes e Música, que também só fala de canivetes. É muito legal, pessoal. Olha, dá uma passadinha no canal, se inscreva no canal. Eu tenho certeza, se você é um apaixonado por cutelaria, vocês irão adorar o canal. Maninha de Canivetes, Canivetes e Música, tá? Vocês vão gostar demais, galerinha, porque eles falam só sobre canivetes. Eu adoro o canal deles, e sempre estou assistindo. Muito bem. E numa dessas lives, a última live que teve, foi realizado, eles sempre estão fazendo lives, salvo engane, toda quinta-feira. Se liguem aí, galerinha. E o papo, o assunto é canivete. Pra quem gosta, do prato cheio. Então, o que que acontece? Semana passada, agora, teve uma live com a participação da cutelaria Simo. E o Júnior mostrou algumas raridades de canivetes. Lá no início da cutelaria Simo, quando era feito na produção, de 1970, até teve uma pergunta, foi sorteado lá, eu acertei ganhando um canivete, que tá pra chegar, com a logo, Maninha de Canivete. E a hora que chegar, o canivete aqui pra mim. Semana que vem, a Ana Paula falou que vai enviar, porque eu ganhei no sorteio lá. Eu, no canal do Fabiano, Maninha de Canivete, eu irei fazer um vídeo aqui, para vocês. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, galerinha. Esse canivete, 1980. Eu não sei se o Júnior, lá da cutelaria Simo, tem esse canivete aqui, com essas características aqui, fabricado, no ano de 1980. Ele mostrou de 1970. Depois aí, o Júnior responde aí, a Ana Paula, se realmente tem esse canivete aí, lá na produção deles. porque realmente é uma relíquia, pessoal. Não é bacana? Lógico que a evolução tecnológica chegou na Simo. A Simo se adequou a máquinas e equipamentos hoje que fazem o corte da lâmina laser. Sai perfeito, né, pessoal? Ganha rapidez no processo, o desbaixo, polimento. Hoje é tudo realizado por máquinas automáticas e tudo mais. Salvo engano, a máquina até japonesa, nessa live do Mania de Canivete, o Júnior falou alguma coisa assim, que a máquina é japonesa. É uma máquina de tecnologia de ponta, os japoneses são feras, né, pessoal? Então é isso, galerinha. Então, esse canivete aqui foi feito manualmente na linha de produção. 1980, esse canivete tem 42 anos. Pessoal, 42 anos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Olha só a pressão dessa mola. Presta atenção. Escutaram, pessoal? Vou abrir. Olha só, de novo, pessoal. Olha como essa mola, 42 anos de existência, um canivete que foi muito utilizado. Eis aí os registros do uso na lâmina. Olha como que está a mola desse canivete, a pressão que ela tem. Olha só, pessoal. Viram só? 42 anos, hein, galerinha? 42 anos. Os pinos que seguram essa tala aqui estão extremamente firmes ainda. Excelente. Vou abrir. Viu só, pessoal? A mola está com pressão total depois de 42 anos. É que eu falo, produto feito com qualidade é produto feito com qualidade. Ele passa gerações. Pertenceu ao meu avô, minha avó passou para o meu pai e agora está comigo. Então, já está na terceira geração. e vai passar para os meus filhos. Quarta geração. E possivelmente vai passar para os filhos deles. Certo? Porque o meu filho também gosta de canivete, o Felipe. Minha filha, a Carolina, também adora canivete. Certo, galerinha? Então, certamente vai passar para eles e vai continuar na família. É história de família, pessoal. Então é isso aí. Cotelaria Simo, né, pessoal? Olha que canivetinho show. Olha que bonitinho. A lâmina em aço inox. A tala aqui eu acho que é inox também. Um alumínio, eu acho que é inox. Olha aqui, pessoal. Os pinos perfeitos. Foi de 42 anos. O canivete está perfeito, galerinha. Em plena condição de uso. Se eu quiser pôr no chaveiro e usar, vou usar, tá? Está com fio? Eu uso se eu quiser, certo? Mas é obviamente que eu não vou fazer isso porque é um canivete que não tem esse propósito para mim por ter sido dos meus avós. Uma herança aí, né? Uma história de família. Eu fiz isso aqui, ó. Peguei esse toco, cortei. Deu uma envelhecida nele aqui. Um tratamento aqui nele. E deixo lá na minha mesa. Fica dessa forma lá. Olho para ele e vou lembrar. Então eu vou até colocar alguns iseres aqui também depois na impressora. Vou imprimir. 42 anos, galerinha. O que vocês acharam dessa peça aqui? Comente aí, pessoal. O que vocês acharam? Vocês têm um canivete desse aí que pertenceram aos seus avós? Alguém tem da Simo? Se tiver, deixa aí nos comentários do vídeo. Como é bom a gente saber. Se você tiver, manda foto para mim. No meu e-mail. SilvioLuizFigueiredo. SilvioLuizFigueiredo.com Que eu irei publicar a foto na comunidade aqui no YouTube e no Instagram, o perfil da Mecânica de Garagem. Instagram Mecânica de Garagem. Vai lá que eu publico para vocês. Tá bom? Instagram.com barra Mecânica de Garagem. Eu publico a foto lá. Conta a historinha. Que eu reescrevo. Eu conto a historinha para vocês também. De vocês aqui. E publico a foto. Tá bom? Certo? Deu uma encasgada aqui agora, hein, galerinha? De novo. Conta a história. Manda a foto. Conta a história. Que eu publico. Tá bom, galerinha? É isso aí, pessoal. Olha que top o canivete, hein? Que show. Se você tiver algum outro canivete também, que é história de família, manda para mim também que eu publico. Conta a historinha que eu publico. Combinado? É ou não é show, pessoal? Pessoal, o que vocês acharam? 42 anos, hein? Canivete picafumo. Tradicional. Galerinha, eu costumo dizer o seguinte. O canivete picafumo, ele está para o trabalhador brasileiro, assim como o canivete Opinel estava para o camponês francês, que era um canivete de trabalho. Eu entendo que o canivete é uma ferramenta de trabalho. Para mim, é uma ferramenta de trabalho. Certo, pessoal? Então, é por isso que eu sempre trago aqui, não só por gostar de canivete, afinal de contas, eu tenho canivete desde os meus 14 anos de idade. Eu gosto, sou apaixonado por canivete mesmo, por lâminas, faca, machado. Ferramentas em geral, galerinha. Aprendi com meu pai. Amo de paixão. Gosto muito. Acho que já perceberam isso, né? Então, mas eu trago sempre também porque eu entendo que o canivete é uma ferramenta, né? O canivete picafumo, principalmente o canivete tradicional picafumo, ele está muito presente no interior, né? Ele está presente também na agropecuária, no agronegócio, na agricultura, na zootecnia, na veterinária, na botânica, porque é um canivete de trabalho. Certo, galerinha? É de trabalho. Então, não dá para ficar sem canivete. Eu nunca fico sem um canivete no bolso, pessoal. Sempre com canivete, tá? Então, essa história que eu estou trazendo para vocês aqui, essa curiosidade, essa peça aqui, esse canivete tradicional picafumo, do ano de 1980, com 42 anos de existência. O carimbo aqui, o registro da marca da Simo, era por carimbo, hein, pessoal? Devia sair lá da têmpera, né? Eles vinham aqui e batiam o carimbo. Olha que legal. Hoje é feito por máquina, com certeza, laser e tudo mais. Olha a espessura da lâmina. Que bacana. Não, um canivete de qualidade. Tem um canivete parecido lá no site da Contelaria Simo, tá? É lógico, com os processos atuais, tecnológico e tudo mais. Eu tinha esse canivete aqui, até dei de presente para o meu gerro, Lucas Gomes. Esse canivete é bem parecido com esse aqui também, galera. Só que dentro da atualidade, tá? Esse daqui realmente é uma relíquia, porque foi fabricado em 1980 e era totalmente, totalmente artesanal. Porque naquela época a Contelaria Simo tinha uma Contelaria artesanal. Foi assim que a empresa iniciou o seu processo na Contelaria e com o tempo ela foi evoluindo e hoje tá no patamar invejável. Uma Contelaria de automação, uma Contelaria com máquinas, equipamentos, que consegue imprimir nos seus produtos uma tecnologia fio, uma alta qualidade nos seus produtos. Tem garantia vitalícia contra defeitos de fabricação, então, galerinha, é um produto... Eu costumo dizer o seguinte, quando você compra um produto, um canivete, uma lâmina, seja uma faca, um machado, um facão da Contelaria Simo, você está comprando um produto assegurado pela qualidade da Contelaria Simo pelo processo de produção, tá bom? Fica a dica. Logicamente, lembrando, né? Se você comprou algum canivete, alguma lâmina, algum produto na Contelaria Simo, facão, machado, lembre-se de usar o cupom da Mecânica de Garagem. Simo MG20 e você ganha, fatura 20% de desconto. Entre nós aqui, vamos falar a verdade, é um baita desconto, hein? Pessoal, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu gosto de bater papo aqui, é sempre agradável fazer vídeo e fazer vídeo para vocês, tá? Então é esse canivetinho pica-fumo aqui, tá? Muito bacana, muito legal. Lembrando mais uma vez, dá uma passadinha lá no canal, visite o canal do Fabiano, Maninha de Canivete, vocês irão gostar muito. Visitem também o canal Canivetes Música do Firmo, vocês irão gostar muito. Lá o bate-papo é sobre canivete. Tanto homens como mulheres aficionados, amantes da cutelaria, dos canivetes, das lâminas, vocês vão adorar o canal deles, tá? Tenho certeza, eu nem vou pedir pra se inscrever, porque eu tenho certeza que vocês irão se inscrever, porque o canal é bacana demais. Certo, pessoal? Visite o site da cutelaria SIMO, use o cupom SIMOMG20, fatura 20% de desconto, compre lâminas topíssimas, com garantia vitalícia contra o defeito de fabricação e você estará com uma excelente lâmina na mão. Bom, esse canivete foi fabricado em 1980, muito usado pelo meu avô, pelos meus avós, tem 42 anos de existência, está aqui intacto, funcionando perfeitamente. Não precisa falar mais nada, né pessoal? Mete o dedo no like se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou dessa peça, da história dessa peça, desse canivete tradicional picafumo da cutelaria SIMO. Comente aí o que você achou, se você tiver um igual, comente também, se você tiver algum outro que foi herança aí dos seus avós, comente também. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, clique lá em todos, assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica e você fica por dentro de todas as novidades que eu apresento aqui no canal. Certo, galerinha? Ajuda o amigo aqui, compartilha esse vídeo, o canal e suas redes sociais, eu agradeço. Um abração a todos, até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Fui!